Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Kai, nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica sobre como você pode remover aberrações cromáticas, tá? Eu tinha um outro vídeo desse aqui no canal, porém o Photoshop teve atualizações, alguns menus mudaram de lugar, tá? Eu vou apresentar aqui agora de forma atualizada pra você. Então é o seguinte, eu tenho uma foto aqui crua, sem edição, e às vezes acontece de você ter, ó, vou dar o zoom aqui, aberrações cromáticas quando você tem elementos muito contrastantes com um determinado fundo. Às vezes acontece, às vezes não, normalmente isso ocorre, e eu vou até te instruir a respeito de... Como você pode evitar, quando você for tirar a foto, em vez de trabalhar tirando a foto com o fotômetro no lugar perfeitamente correto, ou um pouco estourada, por exemplo, lá na nossa câmera a gente tem fotômetro. Normalmente a gente regula pra setinha ficar aqui no zero, tá? Se a sua foto tiver muito pra cá, ela vai estourar demais. Se ela tiver muito pra cá, ela vai ficar escura demais. Porém, quanto mais próxima desse ponto aqui pra direita, mais chance de ter aberração cromática, também mais difícil é de você recuperar determinados elementos da imagem, tá? O que eu recomendo. Deixa sempre mais ou menos aqui, ó, entre zero e menos zoom, quando você for fazer a sua foto. Deixa ela um pouquinho mais escura, tá? Naturalmente. E aí na edição, você consegue recuperar mais detalhes, tá? Fica mais tranquilo pra você editar depois. Depois, você fotografa um pouquinho mais escuro aqui perto do menos zoom, entre zero e menos zoom. E você evita muito essa questão aqui da aberração cromática. Então agora, se na sua imagem deu aberração cromática, vou mostrar aqui uma forma de você corrigir isso. Primeira forma, você vem aqui em filtro, câmera RAW, filter. O câmera RAW é o seguinte, vou trazer aqui pra esses menus. A gente vai vir aqui, nesse menu agora, de optics, tá? Vou dar um zoom lá na parte que tem a aberração cromática, ó. Vou pegar esse conta-gotas aqui e vou procurar o ponto roxo aqui, onde tá tendo esse incômodo. Por exemplo, tem aqui. Olha só. Só de fazer isso, ele já corrigiu bastante. Mas eu corrigi esses tons aqui de púrpura, tá? Observe que ainda tem um tom de verde aqui, ó. Aí eu fui lá e cliquei no tom de verde. Agora ele fez o balanço pra mim. Se eu der um OK, vou dar o zoom ali. Depois eu vou mostrar o antes e o depois, ó. Vou dar bastante zoom aqui. Observe aqui, ó. Antes e depois do efeito, tá vendo? Basicamente tirou toda a aberração cromática. Olha só. Por exemplo, nesse galho aqui, ó. Removeu aí basicamente tudo a aberração cromática. Depois você tira o zoom, confere. Ó, eu perdi muita informação de vermelhos na imagem. Mas isso aqui é por conta dessa quantidade excessiva, ó, de púrpuras, tá vendo? Que havia dado na imagem aqui. E aí você pode fazer um balanço posterior, utilizando, por exemplo, Selective Color. Você vai nesses tons esverdeados e adiciona um pouco de magenta neles. Que você já recupera aí um tanto bom. Olha só. Você já recupera bastante dessa tonalidade, tá? Uma outra forma que você poderia fazer é pelo próprio filtro. Vou duplicar a camada pelo filtro aqui de Lens Correction. Vou dar um zoom lá, novamente. Ó, tá aqui minha aberração cromática. Filter, Lens Correction. E aqui no Lens Correction, eu tenho a opção aqui, ó, chromatic, tá vendo? Se eu clicar, ele já vai fazer um ajuste mais ou menos automático aqui pra mim. Às vezes funciona perfeitamente, às vezes não, tá? Nesse caso aqui, eu vou vir aqui em Custom. E aí eu tenho, ó, fixar, olha só, verde e magenta, que são essas duas que ocorreram aqui, ó. Então eu posso fazer o teste jogando pra direita, ó, perfeito, ó. Jogando pra direita aqui um pouco. E ele ajustou até melhor do que no meu Camera Raw, tá? Antes e depois. Ficou perfeito, tá? E não deu aquele efeito. Ficou melhor que a do Camera Raw, essa daqui, ó. Não deu aquele efeito de perder informação. Então cada foto é um caso. Você faz o teste e vê qual aí pode encaixar melhor, tá? Então basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. Confere aí na descrição. Tem várias informações aí que podem ser úteis. Playlists de aulas, tá? Sugestão de aulas pode deixar na descrição. Também você pode deixar um comentário aí, opinando sobre o que você achou. Sugestão de novas aulas, que sempre são muito bem-vindas. Valeu demais. Obrigadão. Sucesso.